Música Olha pra ela, aquele sorriso safado, maroto Ae, boa, boa Nossa, a onda que a gente foi boa, tá aí Tipo, a música tem uma história irada Uma música que foi composta em 2007 Aí a gente conseguiu a participação de uma galera bacana Tipo, a música, o Tadeu Patola assina Um cara que é um mestre, tá aí Referência, sacou? Fernandinho Beatbox participou, Fabiano participou Tem uma puta história legal A gente conseguiu, tipo, o Kaique pra fazer com a gente as cenas E o moleque, meu, rebentou Pois é, vindo do Rio de Janeiro, diretamente aqui em São Paulo Essa loucura boa de gravação Ainda mais é com essa banda, Senhor Bamba Um convite através do Bing, que é um grande amigo meu E tô aqui, vivendo essa arte Atuar é uma arte, fazer cinema é uma arte, teatro é uma arte Mas por que não se envolver no meio da música, né? Hoje foram praticamente 16 horas de gravação Tá acabando agora Todo mundo fazendo o set Clima Família Se divertindo Sensacional, legal pra caralho Trapar com a galera da 13P, mano Só um monstro na parada, Kaique Esse lado lúdico do meu personagem Que a gente tá criando aqui, né? Que ele tem essa fantasia Com essa nossa modelo A Thalita E ele tem essa fantasia lúdica Que ela tá do lado dele Mas ela não teve nenhum momento Ele só é um fotógrafo do show Pra você que não sabe Gravação é uma coisa chata pra caralho Quando vê, pronto, achar legal Mas gravação é muito chata São 20 horas pra tirar 4 minutos Chega uma hora ninguém mais pensava Mas tipo, fazer uma parada com a 13 É diferente Porque já vem tudo tão ali Já tá tudo, sabe? No pente, na agulha A gente já sabe o que vai Ninguém fica batendo cabeça E aí faz a parada ser legal Sensativa, mas legal Prazer Obrigado, vamos Isso aí, man